Feliz Santos Novo, esta molecada que era um lugarzinho na história. Vamos fazer nosso nome, né? Nome que Petkovic de 30 anos já tem. Ele é o jogador mais experiente em campo. Você sabe, o Juventude é o líder do Brasileirão, o dono da melhor campanha. Talvez por isso, a Juventude seja a principal arma do Vasco e do Santos. Jovem como Elano, de 21 anos, que recebe o lançamento e faz 1x0 para os visitantes. E jovem como Souza, de 20 anos, que invade a área e empata. Haroldo chuta Elano por trás e recebe o segundo cartão amarelo na partida. 10 contra 11. E o Vasco poderia ter virado nesta bonita triangulação. Léo Lima bate fraquinho. De repente, uma faixa. Alex, estamos torcendo por você. O zagueiro de 20 anos cabeceia firme. Santos, 2x1. Um gol que vale a vice-liderança do campeonato. A derrota irrita os vascaínos, que dão as costas para o gramado. Eles têm direito da tribuna dizer o que quiser. Lembra da história dos nomes? A noite é de Alex. Aí vem minha família todinha aí me prestigiar. Manda um abraço para eles. Falou, obrigado. Por nada. Mas, na verdade, você merece os abraços.